Bom dia, meninas! Hoje é dia 9 de junho, domingo, e eu vou trazer vocês pra se arrumar junto comigo. Esse vídeo vai ser quase um atendendo a pedidos. A Elane comentou lá no Instagram uma sugestão de vídeo, se maquinha comigo pra sair com crush, com boy, marido, com esposo, namorado, enfim, já que se aproximam de outros namorados. Aproveitando que a gente recebeu um convite pra conhecer os pratos de um restaurante, sobre o menu de outros namorados, falei, quer saber? Vou correr e vou fazer esse vídeo. E, gente, vai ser completo. Bom, desde unha, olha o bichinho como que tá. Cabelo, roupa, make, tudo. E sempre no alvoroço, né? Mas eu acho que vai dar certo. Agora eu vou lavar o cabelo e vou mostrar pra vocês todos os produtinhos que eu vou usar. Inclusive, vou testar uma novidade que eu comprei agora na farmácia. E olha o cabelo como que tá. Ó, eu fiz faxina, fiquei o dia inteiro com o cabelo amarrado, ele fica todo marcadinho. Passei na farmácia pra comprar a unha, pra colocar porque a pessoa não vai ter tempo de fazer. E vi essa máscara facial da Neutrodina. Eu vou testar ela hoje, olha aqui. Foi R$19,90. Achei meio sogadinho. Mas diz que proporciona um detox facial em apenas 15 minutos. Purifica, refresca e suaviza com o extrato de algas. Ó, tinha essa versão e a versão Hidrobush. Só que como eu já tenho a versão desse hidratante, preferi essa daqui. Então deixa eu correr, senão não vai sair nada. Vamos começar pelo banho. Lavando já o cabelo. Utilizei o shampoo Seda Bainina. Meu favorito. Tava precisando daquela lavada, né? Em seguida, apliquei o condicionador 1 minuto versão da Dove. Gente, tô amando esse condicionador. Olha a textura. Aplico em louvando e depois enxago. O cabelo fica bem condicionado, bem alinhado. Tô amando. Agora bora pra pele. Apliquei a máscara que eu mostrei pra vocês. Primeiro teste, dei aquela cheiradinha. Me assustei inicialmente, né? Ela tem uma textura meio gelatinosa que eu não tô acostumada. Mas achei bem interessante porque assim que você encosta na pele, ela já fixa. Ela se adapta. Olha como fica bem direitinho. As instruções diz pra deixar agir por 15 minutos. Então enquanto isso, vou lá aplicar as unhas pochiças. Adoro essa cor da Impress. Dois unhas pochiças da Kiss New York. Eu gosto de cortar primeiro a minha unha. Depois dar uma lixadinha. E aí sim aplicar as unhas. Já tem vídeo aqui no canal onde eu explico pra vocês a aplicação. Mas é bem simples. É autocolante. Vou medindo, colocando em cada unha. Depois eu corto. Porque eu não me sinto muito confortável com a unha grande. E aí corto um pouquinho. Lixo. E tá pronto. Fica bem bonito. Fica bem natural. Ninguém diz, né? Passados os 15 minutos, até um pouquinho mais, eu acabei deixando. Removi a máscara. E fica um gelzinho, que é a textura do produto. Um meio serum. Diz que é pra massajar na pele e depois remover. Assim eu fiz. Limpei. E gente, olha o resultado da pele. Parece que dá uma clareada, né? Parece que limpou profundamente. Eu senti a pele bem suave. Bem fresca. Gostei. Foi de fato um detox facial. Agora vamos pra make? Apliquei o hidratante nutritivo da Nivea. Em seguida a base Fit Me da Maybelline. Espalhei com a esponjinha. O bom dessa base é que ela não é tão pesada pro dia. Particularmente me sinto confortável com ela. E a pele fica bonita ao mesmo tempo. A lã chegou da academia. Todo, todo. Toda a gente tá aqui se arrumando. Os outros rios pra camisa. Tem que suar. Suar a camisa. Suar um pouquinho pra emagrecer. Também queria. Mas a gente tá aqui, ó. Fica preocupada em maquiar. Vai logo, filho. Vai logo, filho. Agora. Não quer ficar te esperando também, não. Pô, não. Não, não. Esse primeiro é outro dia, é outro dia, né? Bora, celebra. Em seguida eu usei corretivo da Playboy. Positei principalmente na olheira da pessoa que tava gritante. Alguns pontos pra iluminar. E espalhei com a esponjinha. Serei com um pó touch da Ruby Rose. E dessa vez eu não fiz aquele baking. Apenas esfumei o pozinho com um pincelzinho por todas as áreas que apliquei o corretivo. Agora lápis pra sobrancelha da Benefit. Pra poder dar uma marcação. Dar uma destacada na sobrancelha. Hoje escolhi apenas uma paletinha pra fazer tanto rosto quanto olhos. E é a Perfect Shading. Vou misturar esses dois tons aqui de marrom. Um é opaco, outro tem cintilância. Vou aplicar na área do contorno e subir um pouquinho no blush. Ficou um contorno com um ponto de iluminação bem bonito. Agora eu vou misturar esses dois tons aqui da paletinha. Um é um rosinha e o outro é um meio cobre. E vou aplicar na área dos olhos. Vou só esfumar essa mistura de cores e vai não só sombrear como marcar o côncavo. Vai dar um destaque bem bonito. Gostei da combinação. Depois vocês me contem aí. Apliquei a mesma mistura rente-raiz dos cílios inferiores. E agora a gente vai pro iluminador. Peguei um com fundo meio rosê. E apliquei no centro da pálpebra móvel. No canto interno do olho. Pra dar um ponto de iluminação. Agora eu vou pegar um tonzinho com fundo coral. E vou aplicar como blush. Pra dar um toque levemente rosê. Aquele toque de saúde nas bochechas. Pra finalizar o iluminador. Vou pegar a opção que tem um fundo meio douradinho. Fica bem bonito. Fica natural. E por dia acho que fica bem bacana. Para os cílios. Investi na misturinha de duas máscaras. Que eu adoro. Trópico verdinha da Ruby Rose. E a volume extremo de Make B. A intenção foi deixar de fato os cílios bem destacados. Efeito cílios roxiços. E eu acho que deu certo. Apesar da maquiagem não estar tão dramática. Os cílios acabam dando um tchan a mais. Depois vocês me contem o que vocês acharam. Eu amei. Agora batom. Um nudezinho com fundo levemente laranjado. Coral. Um nude que eu adoro. Da Belly Angel. E troquei o brinco. Um verdinho por um mais pérola. Continua brinquinho pequenininho. Que eu adoro. E agora eu vou secar o cabelo. Apliquei o Day 2. A versão Serum. Protetor térmico da 3CM. E em seguida sequei com aquela escova secadora. Que vocês já sabem que é minha favorita. Só seco agora o cabelo com isso aqui. Já tem resenha dessa escova também aqui no canal. Essa é a versão da Quanta. E eu tenho gostado da bichinha. Porque de fato ela facilita a vida. E tá finalizada a maquiagem de hoje. Sugestão de make pro dia. Com toque nude. Bem versátil. Usando só uma palheta. Meu look. Vocês sabem que eu não sou de mudar. É o de sempre. Calça jeans. A Anabelazinha nude. Uma blusa bem confortável. Compridinha. Soltinha. Encontrei a bolsinha preta. Pra substituir a minha que arrebentou. E essa daqui eu comprei ontem na promoção. Da Renne. De R$129,99. Saiu por R$99,90. E olha que tá difícil gente. Encontrar a bolsa assim de lado. Menos de R$100. Mas essa aqui tá na promoção. Então eu comprei ela. Só vou tirar esse precinho antes que eu me esqueça. E esse é o look. Que eu estou saindo hoje. De unhas fakes prontas. Cabelo seco. Maquiagem. E é isso. Eu vou embora. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse se arrume comigo. Tentei fazer um bem completão. Do zero. Se você gosta desse tipo de vídeo. Não se esqueça. Deixa aqui seu like. Se inscreve no canal. E a gente se encontra no próximo vídeo. Beijo. Fiquem com Deus. Obrigada pelo carinho. Tchau, tchau. Precite filmar ele, gente. O look dele. A calça jeans também. Básico. Basicão. Tamo quase juntos. Sim. Mas só cores diferentes. Isso aí.